Bem-vindo, estamos de regresso com o Sinal de Partida, o programa de esporto da SinalTV. Esta semana estreamos com uma nova rúbrica, o jogador do mês do grupo desportivo de Chaves. No mês de Fevereiro foi eleito Ricardo Chaves, o médio do grupo desportivo de Chaves, eleito no Fórum Oficial do Grupo Desportivo de Chaves da SinalTV. Fez uma parceria recentemente com este fórum e temos hoje em estúdio o jogador do mês de Fevereiro do grupo desportivo de Chaves, Ricardo Chaves. Ricardo, muito obrigada por teres aceito. Muito bem-vindo à SinalTV e aos estúdios da SinalTV. Não precisas de apresentação, mas de qualquer das formas vou dar aqui uns dados teus. Ricardo Alberto Medeiros Chaves, de 36 anos natural de Valpaço, ou seja, é um transmontano, um valente transmontano. Médio, ou defesa, ou defesa central. Vamos ver aqui qual é a posição no grupo desportivo de Chaves. Começaste em 97, 98 aqui também na região, no Vila Pouca. Depois, entretanto, ingressaste nos Chaves na época 98, 99. Tiveste no Vitória de Setúbal, passaste pelo Braga, Rio Ave e Desportivo das Aves, até que voltaste então ao grupo desportivo de Chaves em 2012-2013, peço desculpa, na grande época do clube flaviense. Títulos oficiais. Temos, ou tens, uma taça de Portugal e uma taça da Liga pelo Vitória de Setúbal e temos então o campeonato da 2ª divisão, conquistado ano passado pelo Desportivo de Chaves. Vamos começar então com as perguntas. As perguntas foram todas feitas no fórum oficial do grupo desportivo de Chaves. Por isso, são perguntas feitas pelos adeptos, por aqueles que acompanham o clube. A primeira coisa que te vou perguntar, e que perguntaram, é se já conhecias o fórum do grupo desportivo de Chaves e o que é que achas da existência deste fórum oficial, numa altura em que predominam as redes sociais, nomeadamente o Facebook. Sim, acho que é interessante. Não tinha conhecimento desse fórum. Quer dizer, tinha algum conhecimento através de outros jogadores, mas eu não estou associado ao fórum. Mas acho interessante com as novas tecnologias e acho que é um espaço para os adeptos também manifestarem a sua opinião e para estarem, se calhar, mais perto dos jogadores. Muito bem. Estás surpreendido por ter sido escolhido pelos adeptos como o melhor jogador do Desportivo no mês de Fevereiro? Sim, realmente estou surpreendido. Não estava a contar com essa distinção, mas sinto-me bastante orgulhoso dos adeptos considerarem o meu trabalho reconhecido e motivo-me mais para trabalhar mais e para ser eleito de outras vezes. Outra pergunta. A equipa está mais motivada, confiante e joga com alegria. Por que tardou tanto e como explica esta mudança? Acho que os resultados trazem mais confiança, trazem mais motivação. Tivemos fases oscilantes durante a época em que por vezes ganhámos, mas não conseguimos duas vitórias seguidas. Neste momento a equipa, nota-se, pratica um bom futebol, pratica um futebol consistente em que, para além de ganhar, realiza boas exibições, isso traz tudo confiança. Aliado a isso também, os resultados também trazem ainda mais motivação, mais confiança para uma equipa em que precisa de ganhar, em que precisa lutar por objetivos. E nesta fase a equipa nota-se muito alegre, um futebol muito bonito, praticamente tem dominado todos os jogos e vamos tentar continuar essa trajetória e alcançar o nosso objetivo. Outro adepto pergunta. O Ricardo está de fora por causa de uma lesão que contraiu contra o jogo em casa, frente ao Porto B. E um adepto pergunta. Como se sentiu por contrair uma lesão que o afasta dos relevados durante várias semanas, quando estava no melhor momento da época? Recordou-se da lesão sofrida quando se estreou pelo desportivo e que o manteve fora de jogo uma época inteira? Recorda-se dessa altura? Recordo e, particularmente nesta lesão, quando cheguei ao banco, fui relembrado dessa situação. É claro que esta é uma lesão muito menos grave, mas claro, uma pessoa sente-se sempre muito triste, em primeiro lugar, por não poder ajudar a equipa. E, realmente, era uma fase em que eu estava, estava-me a sentir bastante bem. Tinha regressado à minha posição inicial, apesar que também sinto-me bastante bem a jogar a defesa central, só que no meu campo foi onde é que eu realizei praticamente toda a minha carreira. E, claro, que sentia-me bastante bem, bastante confiante. Acho que, lá está, coincidiu com um período em que a equipa também tinha evoluído, tinha conquistado várias vitórias. E esta lesão, para mim, foi bastante má e fiquei muito triste mesmo por não poder ajudar a equipa. Mas, pronto, são coisas que acontecem ao profissional de futebol. Neste momento estou a tentar recuperar o mais rapidamente possível para regressar os roubados. Muito bem. Então, pegando também na posição em que estava a falar, e tivemos aqui dúvidas no início, do médio e do defesa central, há outro adepto que pergunta. Afinal, qual é a sua posição de origem e onde se sente mais à vontade a jogar? Na minha posição de origem foi sempre o médio centro. Realizei muitas épocas, ao longo da minha carreira, sempre a médio centro. Claro que, quando, nos calos mais baixos, também joguei a central e tenho as noções básicas de jogar central e sinto-me confortável a jogar central. Mas, pronto, acho que a dúvida dos adeptos vem também que viram o Ricardo Chaves... Mais na posição de defesa central, não é? Jogar no desportivo de Chaves, se calhar há essa dúvida. Mas passei bastante épocas ainda a jogar a médio centro. Só que, neste momento, quando entrei na equipa, as coisas começaram a correr bem e as pessoas sentiam que podiam... Mesmo os próprios jogadores podiam sentir que confiavam no Ricardo Chaves como médio centro. Eu, particularmente, gosto mais de jogar a médio centro, mas a defesa central também é uma posição que conheço muito bem, em que também realizei boas exibições, acho. Não foi só este tempo, porque, ano passado, estive todo o ano quase a jogar a defesa central e sinto-me bem nas duas posições, mas acho que, neste período, ajudei mais a equipa a médio centro, talvez, do que a defesa central. Apesar dos 36 anos, continuas a ser um dos jogadores mais utilizados do grupo desportivo de Chaves. Imaginas-te a jogar de azul o graná até aos 40? Outra pergunta. São perguntas difíceis, porque não depende só do nosso trabalho. Depende de uma direção, gostar ou não gostar do nosso trabalho. Agora, eu trabalho todos os dias para me sentir bem fisicamente, principalmente fisicamente, porque sei que, como o futebol, se estiver bem fisicamente, desenvolve-se muito melhor. Eu imaginar, imagino-me jogar. Por menos, mais de um ano, tinha capacidade para jogar. E sabe que, com esta idade, uma pessoa olha mais época a época, sabendo que, cada ano que passa, sempre pesa mais um bocadinho. Sim, mas eu sinto-me confortável. Neste momento, agora, não estou muito bem. Estou recuperado da lesão, mas sinto-me muito bem fisicamente e acho que tinha capacidades para voltar a fazer mais uma hora. Para chegar até aos 40. Após tantos anos neste clube, gostaria de continuar ligado ao desportivo de Chaves numa outra função após terminar a carreira? Em que função? Não, gostaria. Gostaria de estar ligado ao Chaves. O Chaves foi o clube do meu coração, desde sempre. Lembro-me quando vim de Espanha e lembro-me de estar nas camadas Amos do Valpaços e sempre sonhar e ter a ambição de jogar no Chaves. Nunca olhava para o Porto, o Benfica, o Sporting, como normalmente os Mídios... É o clube que representa a região. Mas o Chaves sempre me atraiu e sempre gostei. Quando cheguei, para mim foi um sonho realizado jogar no Chaves na 1ª Divisão. Gostaria de ficar ligado ao Chaves, noutras funções, não sei em que funções, neste momento ainda não penso nisso. Como eu disse, ainda penso, vou continuar a jogar e pronto, quando chegar esse tempo logo sobrará. Qual foi o momento mais alto da sua carreira até agora? Assim, como você referiu, tinha algumas conquistas, mas sinceramente ano passado foi um momento muito grande para nós. Apesar de ser numa divisão inferior, ser campeão pelo Desportivo de Chaves, como digo, foi realizar dois sonhos para mim. Primeiro estar a jogar no clube da região que tanto adicionei e depois ser campeão aqui neste clube. Para mim, claro que as conquistas das taças, para um jogador que não passou em grandes clubes, é sempre mais difícil conquistar essas coisas. E quando nós conquistamos, sabemos que foi através de muito sofrimento, sacrifício para conseguir chegar a esses... Um sabor especial. Mas pronto, tanto ser campeão em Setúbal, que foi um clube que eu gostei muito, como ser campeão aqui também foram conquistas que foram os pontos altos da minha carreira. Nesse seguimento, temos aqui outra pergunta. Deu mais gozo vencer a Taça de Portugal pela vitória de Setúbal ou a segunda divisão pelo Chaves? Foi o que eu disse e ainda agora respondi, não é? Ser campeão aqui, não sei, é diferente. É um sentimento que... São sonhos que uma pessoa procura. São sonhos que uma pessoa tenta alcançar, para já, por representar o clube da região, por representar o clube que amamos. É claro que o Setúbal também, da maneira como me trataram, me senti muito bem lá, fui muito acarinhado. E essas conquistas, como disse, também são valorizadas por nós próprios. Só que aqui foi diferente, foi especial. Outra pergunta difícil. Trocava todos os seus títulos, os títulos oficiais, pela subida do Grupo Desportivo de Chaves à Primeira Liga? Deste ano? Trocava, claro. Eu ambiciono muito chegar à Primeira Liga novamente pelo Desportivo. É um sonho que partilhámos lá no Balneário, que partilhámos na direcção. Todo o grupo está atrás desse sonho. E, assim, é difícil de estar, dizer, trocava isso tudo. Gostava de acrescentar. Os títulos que eu tinha mais de trocar, gostava de acrescentar mais esse título e essa subida da divisão. Como define os adeptos do Grupo Desportivo de Chaves? Sempre muito exigentes. Muito exigentes, ainda tive um ano aqui nas Camadas Jovens e já a exigência era muito grande. Talvez por ser a representação de uma região, não simplesmente de uma cidade, mas de uma região. O Chaves sempre teve, em termos de futebol, sempre foi a equipa mais representativa da região. E, nesse aspecto, a exigência é sempre maior. Acho que valoriza-se muito o trabalho que é desenvolvido e critica-se muito o trabalho que não é desenvolvido. Eu estou habituado aqui. As pessoas são muito exigentes, mas acho que um clube também precisa ter adeptos exigentes, adeptos que estão atentos àquilo que se faz. Mas, eu gosto mais assim, particularmente gosto mais assim, não me inferiorizo com as críticas, não fico exuberantemente exaltado com as palmadinhas nas costas. Gosto de exigência dos adeptos, mas também temos um carinho também, quando as coisas correm bem. Os adeptos já carinho muito os jogadores do desportivo. E, nesse aspecto, também tento transmitir aos jogadores que vêm novos, tento transmitir esses valores que são conquistados aqui, que são ensinados aqui. E, pronto, todo o grupo fica preparado para essa exigência. E, pronto, acho que é positivo para nós. Está aqui outra pergunta. Em termos de massa adepta e massa associativa, existiu alguma que o tenha marcado mais na sua carreira? Qual delas? De todos os clubes por onde já passou? Eu passei... Assim, foi muito adorado, foi muito acarinhado em Setúbal. Ficou-me sempre no coração. Setúbal é uma região que eu, mesmo agora, não deixo de lá passar para ver algumas pessoas que até me convidam, que gostam que eu apareça por lá. Foram quatro anos que eu vivi lá, que conquistei muitas coisas e tudo ajuda. Nós também gostávamos mais ou gostávamos menos de... Tirando o desportivo, que já são quase dez anos que estou aqui em Chaves, acho que o Setúbal foi a massa com que mais fui acarinhado. Não sei se foi pelas coisas que eu também conseguia fazer, mas sei que eu senti-me bastante acarinhado e, como digo, é uma região que eu continuo a lá passar e não deixo de lá. Deixou amigos. Deixei amigos lá. Última pergunta dos adeptos. Acha que o desportivo de Chaves evoluiu durante estes anos, em que esteve fora das competições oficiais? Seja a nível de infraestruturas e a nível de mentalidade do próprio clube? Sim, a nível de infraestruturas está à vista todos. Eu me treinava praticamente no pelado, naquele peladito, e agora tenho outras infraestruturas. A nível de mentalidade, sim. Porque o Chaves, quando eu saí daqui, foi quando teve, se calhar, o pior período, falta de pagamentos, a equipa de chegar à segunda divisão, e claro que a mentalidade foi sempre agora de subir a partir daí. A mentalidade muito mais ambiciosa, mais conquistadora, querer regressar aos campeonatos, primeiro aos campeonatos nacionais como está, e agora tentar subir a divisão. Acho que essa mentalidade tem de ser transmitida também aos jogadores, como digo, que chegam. O grupo de trabalho tem de saber, quando vem para aqui, que é uma mentalidade, como já disse, exigente, mas que também tem as coisas boas. A mentalidade que se transmitiu agora é muito ambiciosa aqui em Chaves, mas, ao mesmo tempo, acho que motiva os jogadores, motiva as pessoas, motiva a cidade, e isso faz com que as coisas se consigam realizar e se consigam alcançar. Pergunta a Sinal TV. Acredita que é possível o grupo desportivo de Chaves subir nesta época à primeira vez? Acredito. Esta derrota não estava nos nossos planos, mas eu ainda acredito. Acredito porque o grupo, não é por esta derrota que vai deixar de continuar a fazer aquele trabalho que nós temos vindo a realizar, e acho que neste momento só passa mesmo por ganhar o próximo jogo. Já é assim, há um tempo atrás, que começámos a pensar só jogo a jogo, jogo a jogo, e conseguimos conquistar algumas vitórias que nos deram esta esperança que agora estamos a ter, e acho que até ao fim o grupo vai continuar a acreditar. Ricardo, muito obrigada por ter estado aqui presente nesta primeira edição da rúbrica do Jogador do Mês. Nós voltamos no próximo mês com a rúbrica O Jogador do Mês, uma parceria com o Fórum Oficial do Grupo Desportivo de Chaves. Até à próxima.